Olá meus amores, começando mais um vlog aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Bruna Ferreira Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, já se inscreva, curta, comente e compartilhe muito pro YouTube Entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral Se você já é minha inscrita ou meu inscrito, um super beijo carinhoso pra você E gente, hoje é aquele vlog gostoso que vocês gostam de acompanhar Vou organizar meu estoque, tá? Minha cozinha tá daquele naipe que vocês já sabem Fiz almoço, cozinhei feijão preto, ele tá bem caldudão, caldo bem grosso, bem delicioso Olha como que tá minha bancada, gente, bem bagunçada, tá? Por que que ela tá assim? Tem um porquê que eu vou explicar pra vocês, tá? Mas ó, assista o vídeo até o final porque hoje também eu vou revelar pra vocês os meus números O desafio do 13º ele acabou no sábado, dia 17 de dezembro, né? Então foi uma delícia acompanhar vocês aí de perto Foram mais de 200 mulheres nesse grupo incrível, tá? Que ainda tá de pé Eu vou manter ele, né? Porque no ano que vem a gente vai realizar um novo projeto E aí eu vou abrir vaga pra novas pessoas Então fiquem ligadas nos próximos vídeos aí, tá bom? Porque tem muita novidade legal pra vocês E eu vou contar pra vocês quanto que eu ganhei Quanto que eu consegui tirar de 13º aí pra esse ano, né? Lembrando que pra quem não acompanhou a saga do 13º salário Tem uma playlist aqui no canal somente sobre isso, tá amor? Só você, depois de assistir esse vídeo Vou deixar aqui a playlist relacionada na descrição do vídeo É só você clicar que daí você vai assistindo automaticamente Gente, tem de tudo Tem marketing, tem empreendedorismo, tem receita É maravilhoso, tá? E você consegue aplicar, é óbvio No decorrer do ano, aí pra você fazer o seu 13º do ano que vem, tá? Então, depois que acabar esse vídeo você corre lá E aí eu vou revelar pra vocês os meus números, tá bom? Então, meu amor, bora lá pro vídeo Misericórdia Gente, 800ml de água Então, o que eu ia falar pra vocês? A cozinha tá daquele jeito porque Ontem eu fui no mercado Vamos aqui pro quarto, né? Ontem eu fui pro mercado E aí eu comprei já as coisas pro Natal Comprei as coisas pro Natal direitinho pro Ano Novo E aí eu reabasteci meu estoque Então, eu guardei as coisas do Natal E agora eu vou arrumar o estoque junto com vocês Mas antes eu vou contar pra vocês como que foi um pouco esse desafio aí, tá? Então, meus amores O desafio do 13º, ele aconteceu ali no mês de outubro Finalzinho de outubro Até o dia 17 de dezembro, né? Sábado agora, então, finalizou E aí, qual era o objetivo desse grupo, gente? Depois vocês vão lá na playlist pra vocês entenderem um pouquinho mais, né? É você trabalhar Juntar um dinheiro pra criar o seu 13º salário, tá? Você teria que ter uma meta, né? Você teria que dar um nome pra esse dinheiro, tá? Então, pra mim, era pra uso pessoal mesmo Eu estabeleci uma meta de 4 mil reais Tá bom? E aí você iria definir como você iria fazer pra conseguir esse dinheiro No decorrer desse tempo Então, foi uma coisa, assim, muito gostosa e tudo mais E eu tinha essa meta de 4 mil reais Lembrando que eu Não tenho apenas a minha confeitaria como fonte de renda, tá? Eu tenho outras fontes de renda também Que me ajudaram a chegar nesse valor, né? Num curto prazo de tempo Lembrando também que é 4 mil reais, gente Líquido, tá? Já com os descontos Já com o estoque Já tudo certinho Eu queria 4 mil reais na minha mãozinha aqui, ó Pra eu comprar roupa pras crianças Tudo certinho, entendeu? E aí eu tinha esse objetivo aí Então, eu peguei, compartilhei Criei o grupo com as meninas As meninas maravilhosas Expliquei pra elas como que ia funcionar Me ensinei várias técnicas de venda muito legais Que elas vão conseguir aplicar aí no decorrer do ano Né? Pra poder conseguir o dinheiro delas E foi muito gostoso, tá? Eu tenho 3 fontes de renda relacionadas à confeitaria, tá bom? Que são as minhas encomendas, né? Que são as pessoas que chegam pra mim E encomendam bolo pro sábado, pro Natal, pro Ano Novo, sabe? Encomendas mesmo Que são bolos que não... São a pronta entrega Que é a minha segunda fonte de renda Que é a pronta entrega Eu também trabalho com pronta entrega Dentro e fora do delivery, tá? Então, os meus ganhos relacionados à confeitaria A parte prática ali São essas 3 formas A encomenda A pronta entrega E o delivery Bru, mas tem diferença do a pronta entrega pro delivery? Tem! Porque no delivery, gente Dessas 3 fontes que eu tenho aí Ela é que tem mais desconto Né? Ela é que tem mais desconto Por mais que eu precifique e tudo mais, né? Tem aquela coisa toda Ela não sai todo dia também Porque eu não abro a minha loja todos os dias Então, assim É um pouquinho diferente do delivery Pra minha pronta entrega É o mesmo produto O preço varia, né? Porque no delivery é um valor X E a pronta entrega é um outro valor Mas, mesmo assim, eu consigo trabalhar O delivery tá ali pra ser um apoio, né? Às minhas vendas Porque se não, por exemplo Olha só O meu raciocínio é como que funciona Se eu for trabalhar apenas sobre encomenda Esse final de semana eu tenho 3 bolos Mas semana que vem eu posso ter 5 Na outra semana eu posso não ter nenhum Na outra semana eu posso não ter nenhum também E eu não posso ficar sem vender, gente Pelo amor de Deus Impossível Então, o que que eu faço? Eu tenho a pronta entrega Porque a pronta entrega são os bolos de pote O copo da felicidade Minha surpresa de uva Sabe? Tortinha de maracujá Tudo já tá aqui no canal pra vocês, tá bom? E aí eu consigo vender com mais facilidade Porque o ticket é menor Então tem mais saída Tem mais procura, né? Já o bolo Eu não vendo bolo por menos de 90 reais Então é um valor um pouco maior E nem todo mundo tem 90 reais Mas tem 16, tem 20, entendeu? Então, assim Eu gosto de capturar o cliente Filha que tem dinheiro E os que estão um pouquinho apertados também Aí o delivery entra como suporte, tá? Porque, por exemplo Eu tenho o produto à pronta entrega As pessoas vêm aqui retirar O apronta entrega Ele funciona mais no meu Instagram No meu WhatsApp E no meu Facebook Eu já ensinei vocês a vender aqui Aqui no canal tem um vídeo De eu vendendo ao vivo Eu uso a minha linha de transmissão e tal E aí, geralmente É pessoas aqui próximas a mim Tá? Que me conhecem Meus amigos Família Pessoas que trabalham, né? No hospital lá Que eu atendo muito o pessoal do hospital Essas pessoas É o apronta entrega Que eu posso pegar o meu carro E ir lá Ou então a pessoa pode vir aqui em casa Pra retirar Já o delivery É aquele público Que eu não consigo atender São pessoas que moram mais longe Pessoas que eu não conheço Entendeu? Então o delivery É essa porta de entrada Dessas pessoas Que ainda não conhecem o meu trabalho De começar a conhecer E de adquirir meus produtos Então eu atendo Esses três tipos de público Tá? Os que não me conhecem Não fazem ideia que eu existo E que tá lá Querendo uma sobremesa No delivery E me acha As pessoas que são mais próximas a mim Que eu consigo realizar a entrega Porque eu já conheço Porque, né? A gente já tem uma certa afinidade E as pessoas que são sobre encomenda E eu vou te falar uma coisa, gente Pra quem ainda não trabalha com encomenda Só trabalha com sobremesa E tudo mais Dessas três formas de ganhos A encomenda É o que me dá mais retorno financeiro Por que que a encomenda Me dá mais retorno financeiro, meus amores? Porque eu faço aquela técnica De vender mais Pro mesmo cliente, tá? Então é muito, muito raro Eu vender apenas um bolo Pro cliente Eu sempre vendo um bolo E o docinho Sempre, gente É muito raro Tá? Aqui no canal Vocês podem acompanhar, inclusive Quando uma pessoa chega em mim Querendo os docinhos Ai, Bruno Eu quero só os docinhos Eu tento vender um bolo Ou então eu tento vender o cupcake Eu tento sempre, sabe? E aí O que acontece? O ticket é maior, né? Um copo da felicidade Custa 16, 20 reais Pra um centro de docinhos Que custa 150 Entendeu? O gasto, ele é maior É, e tudo mais Mas o retorno Né? O retorno de lucro Que eu tenho A minha margem de lucro Ela vem mais das encomendas Tá? Porque daí eu consigo fechar Uma encomenda Um kit De 250 reais 350 500 reais Né? Então assim A gente consegue ter Uma margem um pouco maior De dinheiro Então Tente começar a fazer dessa forma Tá? Você consegue trabalhar Dessas três formas Aí adaptando pra tua realidade É lógico Né? Pra tua situação Pro local onde você mora Tá bom? Mas que vale muito a pena Agora vamos lá Meus amores Aqui tá os meus livros Né? O meu notebook Tá no meu Tá com o meu marido Lá na casa da minha sogra Né? Mas aqui estão os meus cadernos Que eu anoto tudo No início desse ano Eu sempre pego uma agenda Pra eu poder Né? Ia montando as minhas encomendas Eu tava com a pretensão De pegar aqui Ó E pra cada encomenda Colocar uma tagzinha Dessa daqui Ó Eu acho isso muito legal Pra vocês terem controle Tá? Ó Vou mostrar pra vocês aqui O que era a saída de bolo Eu colocava bolo Ó Vocês não vão conseguir ler direitinho Mas ó que bolo Aí tinha um que era docinhos Eu consegui fazer isso Gente Até o mês de De Março Ó Até o mês de Até o mês de abril Até o mês de abril Eu consegui anotar De lá pra cá Eu fui perdendo Fui sumindo as tagzinhas Eu falei Será que você sabe alguma coisa? Eu não vou fazer isso Toda encomenda que eu tenho Ó Mês de abril De janeiro até abril Eu tive isso daqui de encomenda Tá? Não dá pra Deixa eu tentar contar aqui pra vocês Pera aí Que a gente tá focando só Né? Agora no décimo terceiro Mas É Eu tive Ai gente Um, dois, três Quatro Cinco Seis, sete Oito Nove Ó gente Em um dia Três Mais quatro Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dois Vinte e três Encomendas Então De janeiro Que na verdade em janeiro Nem cheguei a trabalhar Né? Eu acho que foi de março Fevereiro a março De fevereiro a abril E é dia onze De abril Aqui A última encomenda Que eu anotei Foi no dia Dezesseis De abril Dezesseis De abril Que foi Um bolo Pra vinte e cinco Pessoas Dois Amores Mais duzentos Docinhos Né? E aí eu vou anotando Dessa forma Assim Toda encomenda Que eu faço Eu anoto na minha agenda Tá? E aí é uma dica Que eu quero passar Pra vocês Aqui eu tô com as anotações Desse mês aí De novembro No caso Né? Porque a gente começou Décimo terceiro Na última semana De outubro E terminou agora De dezessete De dezembro Ó Nesse meio período Eu recebi Quatorze encomendas Kit Tá? De encomenda É Foram cinco Bolo mais docinhos Quatro bolo P E três bolos G Tá anotadinho aqui Bem bonitinho Pra vocês Ó Bem bonitinho Especificadinho Dia e food É Me saiu aí Eu não cheguei a contar A unidade Tá? Mas relacionado Aos valores Deu oitocentos e trinta e dois reais E sessenta centavos O iFood foi um pouquinho Fraquinho pra mim Nessas últimas semanas Até mesmo porque Gente Eu não vou nem colocar Culpa no iFood Na plataforma não É porque eu realmente Trabalhei pouco Pro iFood A pronta entrega Foi quinhentos e quarenta e oito reais Ó Quinhentos e quarenta e oito reais E de encomenda Deu dois mil e oitocentos e quarenta É Mas aí tirando Tudo certinho Os líquidos lá Os valores da matéria-prima Deu dois mil e cento e vinte Então pra eu ganhar Dois mil e oitocentos e quarenta reais Eu gastei setecentos e vinte reais Ó Que na verdade Não foi setecentos e vinte reais Eu vou contar pra vocês O porquê E aqui em cima Porque essa Essa agendinha aqui Eu parei de escrever Eu já tenho uma encomenda Pro dia sete do mês que vem Que é um kit Bolo pra quarenta pessoas Mais duzentos docinhos Quinhentos e sessenta reais Só pra vocês terem mais ou menos Uma noção aí dos meus valores Que é dessa forma gente Eu O cliente pede bolo Eu já oferto docinho Tá Então aí Totalizando Tirando setecentos e vinte reais Os oitocentos e trinta e dois do iFood Já é com os descontos E os quinhentos e quarenta e oito reais Também já é com os descontos Tá Deu quatro mil duzentos e vinte reais Tá Já peguei esse dinheiro Já gastei Fiz uma coisa muito legal Que eu vou falar pra vocês Daqui a pouquinho Por que que eu não gastei Setecentos e vinte reais Pra produzir isso daqui Porque eu já tinha estoque Eu já tinha o estoque Né Por conta que eu já trabalho Com encomenda e tudo mais Então eu já tinha o estoque Então com esses setecentos e vinte reais Eu comprei as embalagens Que embalagem não tem como Eu armazenar aqui em casa Que eu não tenho muito espaço É Comprei as comé As forminhas Essas coisinhas assim Pros docinhos Né Prato de bolo Que eu não trabalho com kickboard ainda Né Mas aí eu fiz isso E aí peguei esse dinheiro aqui E comprei o produto da pronta entrega Né Repus eleite condensado Repus farinha Repus algumas coisinhas Só que não foi das encomendas Foi mais pra pronta entrega Tanto que eu tenho coisas aí Peguei esse meu dinheirinho aqui Quatro mil duzentos e vinte Dinheiro abençoado Muito suado Batalhado Trabalhado Planejado É Coloquei toda a intenção Nesse dinheiro gente Pra honra e pra glória Do Senhor Jesus Eu consegui conquistar Esse valor E aí o que é que eu fiz Com esse dinheiro É óbvio que eu comprei roupa Que eu precisava comprar roupa Comprei roupa Pra minhas crianças Tá tudo aqui Uma coisa Uma mais linda Que a outra gente A Clarinha tava precisando De roupa gente A bichinha tava sem roupa Nenhuma Peguei todas as roupas Da Clarinha Todas Tá Com exceção A umas três calças E duas blusinhas de frio Que ela não vai usar agora Doei Peguei as roupas Do Paulinho também Doei Comprei cuequinha nova Pra ele Meia Foi maravilhosa Com esse dinheiro gente Eu consegui também Comprar minha roupa Que eu tava precisando Tava osso E é óbvio Que eu peguei esse dinheiro E investi Tá Isso eu falei muito Pras meninas No grupo do 13º Eu vou falar pra vocês também Vocês precisam Investir o dinheiro De vocês Tá Colocar em prioridade Vocês A sua vida A sua segurança E investir Tá bom Quando você trabalha Dessa forma Gente Com intenção Você sabe pra onde O seu dinheiro vai Então eu peguei aí Boa parte desse dinheiro E investi também Bruna Quais investimentos Você faz Ah Eu aplico em tesouro Eu aplico em CDBs Essas coisas assim Gente Quem tem demais É meu marido Mas ele me explicou Algumas coisas aí Eu também tô estudando Tô Tentando entender Como que funciona Porque até hoje Pra poder investir Eu sempre peço ajuda Pra ele Mas eu investi Tá E aí uma coisa Que eu fiz muito legal Tá Muito legal mesmo Eu tenho Fiz uma reserva Pra mim É óbvio que eu tava Sem reserva nenhuma Eu vou ser bem séria Pra vocês Gente Eu sou muito consumista Tanto que é uma Um detalhe que eu preciso Sou taurina Gente Eu gosto de comer bem Investir bem É Sabe Não sou da ostentação Mas eu sou do conforto Eu gosto Eu preciso Na verdade É uma coisa que é Minha Então Às vezes eu tenho que Puxar um pouquinho O meu freio Né E isso é tanto Que é uma meta Pro ano que vem Tá Então eu fiz a minha Reservinha aí Porque eu tava Sem reserva E eu preciso De uma reserva Tá Quem tem criança Em casa Sabe como que é Tempo muda Nariz começa a escorrer Opa Não tem dinheiro Pro remédio Né Uma emergência ali Você precisa ter E aí eu peguei Um pouco desse dinheiro Que tava aqui também Eu vou tirar férias Agora no mês de janeiro Né Como você já sabe Eu vou entrar de férias Falta poucos dias Pra eu entrar de férias Gente Eu não acredito Eu tenho esse encomendo Agora Dia 7 de janeiro Porque É de um bebezinho lindo Que a mãezinha dele É super amiga minha E eu ainda vou estar Por aqui no dia 7 de janeiro Mas a gente vai passear A gente vai sair Entendeu? Meu marido vai entrar De férias também Então Sussa Não peguei encomenda De aula De aula Nada do tipo Tá E aí Eu pensei comigo Eu vou voltar Em fevereiro Em fevereiro Eu vou passar Por uma cirurgia Né Depois eu explico Pra vocês Nada grave Graças a Deus Tá tudo bem Mas eu vou fazer Mas eu vou fazer uma cirurgia Mas aí depois eu explico Pra vocês direitinho Eu acho que vai ser Em fevereiro Ainda não sei Quando eu for voltar As minhas atividades Né De confeitaria Provavelmente vai ser No final Na metade Pro fim de fevereiro Pra início de março Né E eu pensei comigo Bem assim Meu Eu vou voltar lá Pro mês de março Né Tô com esse dinheiro aqui Não vou deixar Dinheiro parado Que dinheiro parado Guardado É um dinheiro Esquecido Né Que não tá em nada Eu vou comprar Já as coisas da páscoa E assim Eu fiz Meus amores Eu fui hoje de manhã Na casa de confeitaria Já comprei muito chocolate Deixei tocado Porque o chocolate Tem aí Um prazo de validade Muito bom Então Eu não tô Precisando de farinha Eu não tô Precisando de embalagem Até mesmo Porque eu não vou Trabalhar nesse período Então eu pensei comigo Como é que é Opa Páscoa Vamos garantir Já a páscoa Do ano que vem Então já comprei Bastante chocolate Vocês vão ver ali Porque eu vou Arrumar a casa Com vocês E Tá entendendo Como que funciona Vocês entenderam A pegada da coisa Intencione o dinheiro De vocês Gente Pô A gente trabalha Pra caramba A gente não guarda Um dinheiro pra gente É totalmente possível Eu manifestei Quatro mil reais Eu consegui Quatro mil Dois e vinte Tá E foi muito bom Tá Comprei as minhas Coisinhas que eu tava Precisando Comprei alicate novo Sabe Consegui comprar Meus negócios de cabelo Que eu gosto Fiz a minha progressiva Minha sobrancelha Tá marcada Pra essa semana Vou fazer Minha unha Também Tô com vontade De colocar Unha de gel Mas aí eu fico Pensando Eu sou muito assim Às vezes eu quero Agir no impulso Aí eu meto Uma unha de gel Passa cinco minutos Eu enjoo Quero arrancar E não tem como Arrancar a unha de gel Aí tô pensando Seriamente Se eu quero Ou não Fazer a unha de gel Mas sabe Tô gastando comigo Entendeu Tô gastando comigo Tô precisando disso De cuidar um pouquinho De mim Entendeu Cuidado Comprei os presentes Do pessoal Do Natal Comprei presente Pra minha mãe Pro meu pai Ai mal pensão Pra minha sogra Então assim Tá entendendo Quero passar o final de ano Poxa vida Meio que sossegada Tá Problema todo mundo tem A gente sabe disso Mas A gente resolvendo Gente A gente tem que pensar assim Resolver uma coisinha De cada vez Né Então a gente resolvendo ali Essas questõezinhas Que Diárias Que poxa Acaba com a gente Sabe Você Precisar de uma coisa E não conseguir É horrível Paguei umas continhas Que eu tinha É filha Fiz esse dinheiro Render Tá Rendeu Graças a Deus Mas o que eu achei Mais top Assim Foi as roupinhas Das crianças Gente Paulinho Comprei uma roupinha Pando novo Linda Domia Aranha Azul Com vermelho E branco Sabe Ele amou Ele amou Comprei um Vestidinho Novinho Pra pituca Tá até aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tá até com a Tá com selo ainda Tá tudo com selinho Aqui ó Comprei aqui ó Tudo novinho Pra ela Esse daqui é do casamento Que a gente foi Sabe Então assim São coisas que a gente Aqui as duas blusinhas Pra vocês verem Que não é mentira É minha ó Não doei Esse daqui eu não doei Olha gente Isso daqui tudo é meu Tá De confeitaria Tudo Embalagem Então assim São coisas que a gente precisa Entendeu Então assim Eu super recomendo Fiquem de olho aí No ano que vem Porque vai ter O desafio Tá Mas não vai ser Do décimo terceiro Vai ser um outro desafio Bem topster E é óbvio Que eu quero todas Vocês comem Agora vamos arrumar Essa cozinha gente Vamos arrumar Essa cozinha Pelo amor de Deus Olha gente Comprei tudo isso daqui Ó A notinha tá aqui atrás Deu 513 reais 68 centavos Só que assim 513 reais 68 centavos Foi só os chocolates O chantilly Essa Esse creme de avelã Aqui Não sei se é bom Vou experimentar Comprei pra experimentar Né Se for bom Eu vou investir nele No ano que vem Porque o que acontece É Aqui é um quilo E a Nutella Ela só vai até 650 gramas Né E o preço tava igual Pensei comigo bem assim Bom Vamos ver como que vai ser Né Comprei esse creme Comprei esse De baunilha De 960 ml Comprei chantilly Só pra repor Boa no açaí Tava 4 reais 65 centavos Cada unidade Só que eles são tão sacana Que eles abriram tudo Justamente pra pessoa E precisa usar o creme de leite Mas é do que ao leite Mais do que ao leite Com o meio amargo Tem pessoas que falam Nossa Eu comprei o blend Mas é horrível Gente Não é horrível não É chocolate meio amargo Com o leite Tá Apenas Só que tem que ser nobre Tá Pra ser gostoso Tem que ser nobre Não adianta Ó 1, 2, 3 3 kg de nobre E o restante É tudo Fracionado E cobertura Pra banhar Tá Maravilhoso Ah Comprei creme de leite Também Aqui o creme de leite Pra canjuba Amo Mas é o que eu vou fazer Eu vou colocar Todo o meu estoque Aqui em cima Pra vocês verem Tá Pra vocês terem Mais ou menos Uma noção Do quanto eu tenho Aqui armazenado E estocado Já pro ano que vem Ó O prazo de validade Dele é maravilhoso Tá Ó 20 de dezembro De 2023 Gente Em dezembro de 2023 Não vai ter nem a lembrança Então vamos lá Gente Tudo junto e misturado Ó Tem o creme de leite Do Carrefour Da Nestlé Piracanjuba Leite condensado Do Carrefour Piracanjuba Sabe E olha a bagunça Que tá aqui Passei tudo daqui Pra cima Olha só a bagunça Que está aqui Gente Isso daqui vai ficar Totalmente organizado Daqui a pouquinho Que eu já vou mostrar Pra vocês Tá Só pra vocês terem Uma noção Ó Toda bagunça Que tava ali dentro Eu passei aqui pra cima Tá Aqui são embalagens Que eu vou tentar Organizar de uma forma Que vai ficar bem legal Tá E ó Olha isso daqui Meus amores Então vamos lá Vamos organizar isso daqui Que a gente tem muito trabalho Por mais que seja Por mais que seja tudo fechado Aí eu vou lavar Aí eu vou lavar Faxina de final de ano Mas eu quero mostrar pra vocês Como que ficou o armarinho Ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu até abaixar Aqui Aqui tá meu armarinho Meu estoque Tá Ó Tudo bem bonitinho Organizado Tá bom Ó Ó Os leites condensados Estão por data de validade Os que tão aqui na frente Ó São aqueles lá Que eu comprei antes Né Ó Bem bonitinho Chocolate Tá bom Olha que coisa mais linda Gente Graças a Deus E aqui Olha só pra isso Eu até sentei no chão Pra explicar pra vocês O que que é isso daqui Gente Porque parece que tá bagunçado Mas não está Tá Aqui são todas as minhas Embalagens E marmitinhas Que estão abertas Tá Todas as embalagens Que estão abertas Estão aqui dentro Tá bom Aqui em cima São os meus utensílios Então tem Papo alumínio Né Que tá fechado Mas tem por exemplo Termômetro Tem faca Sabe Tudo que é de utensílio Tá aqui em cima Tá Aqui são os meus corantes Da Fab Fabulose Olha só Que coisa mais linda Tá Aqui é toda a linha neon Deles Tem as canetas mágicas Eu deixei tudo Organizado Né Na frente tá o neocolor Atrás tá o soft gel Incrível Tá Bem arrumadinho Também tá Por data de validade Tem uns que estão assim Ó Que como eu deixei deitado Dentro dessa caixa aqui É Ele deu uma vazadinha Tá Aí eu fui lá Limpei Mas acabou manchando Mas não tem problema Tá bom Aí eu deixei aqui Tudo bem organizadinho Tá Por sessões Tá Então aqui na frente É o neocolor Atrás A soft gel Desses lados aqui Estão as cores fortes Ó Dá pra perceber ali O vermelho O preto Né E pra cá Estão as cores mais claras Né O azul Amarelo Branco Tá O rosa Maravilhoso Aqui estão todos Os meus pós decorativos Tá Nessa caixa organizadora Aqui ó Ó Todos os meus pós Aqui dentro E aqui também Tem embalagem Que tá aberta Tá Então aqui vocês podem Observar que tem um Um pote de pudim Que tá aberto também Aí vocês vão falar Bem assim gente A Fábio Ela é parceiraça Nossa aqui do canal Né Do meu trabalho Na internet Vocês vão falar Gente mas é muita coisa Nossa como que elas Conseguem usar tudo isso Gente a gente usa Tá É muita live É muita aula Que a gente dá Pra honra e pra glória Do Senhor Jesus E a gente utiliza Todos os produtos Fora que a gente usa Também no nosso trabalho Tá Então assim É É maravilhoso Eu sou super apaixonada Né Pela Fábio E eles são incríveis Tá Tem uns aqui que Já tá bem no fiozinho Mas eu uso gente Até Eu uso até acabar Até o fim Aqui estão os nossos Nossa solução alcoólica Né Os nossos álcool de cereal Minhas luvas Todos os meus bicos Tá Aqui são todos os aditivos Da Fábio também Então aqui tem ó O cremo tártaro Tem o bicarbonato de sódio Né Tem o A gelatina Pectina São todos os aditivos Da Fábio aqui também Tá bom Simplesmente maravilhoso Agora aqui meus amores É o meu armarinho Tá Onde eu coloco as minhas assadeiras Ó A assadeira que eu nem tirei Do plástico ainda Que eu vou tirar Vou organizar Tem aqui E tem ali dentro do forno Também Minha panela mexedora Olha esse espelho galera Parece que é sujeira né Quem dera se fosse gente Dedo de clarinha tá Ela vai passando o dedinho aqui Ó E é do tamanhinho dela Ela fica aqui em pezinha É do tamanhico dela Tá Brincando e sujando tudo Ó Aqui ela pega o lápis Ó Rabisca tudo Uma benção Ela é uma benção Graças a Deus Tem esse papel aqui ó Que eu vou jogar fora Né Que não deu certo Fui comprar pra poder inventar De embalar os bolos Horrível Detestei Ali dentro do meu forno Tem também assadeira Ali a minha geladeira Já tá limpinha Só tô terminando de arrumar Tá vendo aquelas caixas Lá de trás gente Ó Ó Tá vendo ali atrás Tudo lixo Mas é tudo lixo assim né Tudo lixo orgânico Pelo amor de Deus Nem orgânico é Só papel Só papel Gente papel sacolinha Papel sacolinha Agora eu tô arrumando Esse armário Vou arrumar depois em cima Vou arrumar em cima Vou limpar a minha geladeira Minha geladeira vai ser a última coisa Que eu vou fazer Essa geladeira aqui Minha geladeira é de casa Aquela ali é minha geladeira de trabalho Tá Eu vou fazer ela por último Por quê? Porque ali Vai ser as coisas Onde eu vou colocar as coisas Da minha ceia Entendeu? Eu tenho quatro encomendas Agora pro Natal Mas são encomendas pequenininhas São sobremesas na taça Que eu vou colocar aqui Dentro da minha geladeira Que dá super certo Tá? E deixa eu levantar Pra gente terminar de conversar E agora Já são seis horas da tarde São seis e Deixa eu ver aqui Seis e quarenta e um Vai dar sete horas já Eu não tô nem na metade Tô nem na metade Semana passada Eu comecei fazendo as A faxina É dentro do armário Do meu quarto Limpei Tirei tudo Comprei as coisinhas das crianças Coloquei dentro do guarda-roupa Já limpinho Limpei em cima Atrás Embaixo dos guarda-roupas Todo ano eu faço isso Gente Eu gosto de mudar também Os móveis de lugar Tô pensando em fazer uma mudança Ali na minha cozinha também E eu gosto muito De fazer isso Tá? Super recomendo Vocês fazerem também E aí o que acontece Só que eu não consigo fazer Em um dia Os quartos Eu ainda consegui Porque é de boa Só que aqui Junto o meu trabalho Com a minha parte Física pessoal Então é É muito detalhe É muita coisinha Que eu gosto de fazer Tudo assim Bem detalhadinho Tem uma caixa Lá em cima do guarda-roupa A gente quer só De embalagem Tá? Tem caixinha De ovo de páscoa Tem lacinho Tem É Forma Tem tudo que vocês imaginarem Tem em cima do guarda-roupa E também tem Aquelas sacolas Que tão dentro do guarda-roupa Das crianças Que eu ainda vou tentar Dar um jeito Mas é isso Por hora Ficou assim A nossa organização Quando a minha cozinha Tiver toda Organizada Bonitinha Aí eu vou mostrar Pra vocês Tá bom? Mas amores Eu vou ficando por aqui Porque senão esse vídeo Vai ficar muito longo E né? Não tem como Que Deus abençoe A sua vida Os seus planos E os seus objetivos Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.